15 unidades serão entregues em 60 dias. As casas estão praticamente prontas para morar. Faltam apenas alguns detalhes. Recursos do município e do Programa Estadual Família Paranaense, destinado ao desenvolvimento e a emancipação das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social nos municípios. São de famílias com alto grau de vulnerabilidade e que foram selecionados num critério bem técnico e receberam as chaves das casas na mão a custo zero. No espaço remanescente do terreno, o Poder Executivo de Itapejara tem o projeto para a construção de um parquinho para as crianças. Terá vários brinquedos e quadra de areia. Do outro lado, estão iniciando as obras de um novo conjunto habitacional. O município fará todo o serviço de terraplanagem, pavimentação das vias, rede de luz, canalização da água, infraestrutura completa, para a empresa construir as moradias. Este empreendimento é para 100 casas. Nós dividimos isso em três etapas, até para facilitar em função da seleção do pessoal. Então, nesse primeiro momento, são 33 unidades e ficariam na segunda etapa mais 33, e na última etapa 34 unidades que deveriam ser viabilizadas. Essa primeira etapa é muito em breve. Estamos fazendo a seleção e as demais na sequência. O conjunto está sendo estruturado através de uma parceria entre o município de Itapejara do Oeste e a Caixa Econômica. Diferente do outro empreendimento, este terá custo para o morador, mas acessível por conta do programa. É um financiamento via Caixa Econômica e que talvez cada mutuário vai ter que dar uma contrapartida inicial e depois pagar as parcelas, muito embora também vai haver um subsídio em função do programa Minha Casa Minha Vida.